Como? Vai matar o seu professor de história favorito? O Rick iria querer assim. E iria querer que você sofresse primeiro. Agora é você. É tudo o que consegue? Vamos descobrir. Achei vocês. Tá fazendo o que? Cadê a Bonnie? Ela tá fazendo o que tem que fazer. O quê? Onde ela está? Stefan, deixa ela fazer. Que droga, Damon. Fala onde ela está. Bonnie, não! Onde ela está? Não, 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 não. Não! Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Bonnie. Ela fez um feitiço. A Bonnie está bem. O que está acontecendo? Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que nunca vamos saber O que vocês fizeram? A gente não teve escolha Ele tava tentando cortar o braço do Jeremy Mentira! Ele nunca teria entrado se vocês não tivessem armado uma cilada Você também disse que ia acabar com ele Eu ia fazer ele sofrer nos meus termos! Eu vou queimar essa casa inteira E aí quando vocês fugirem Eu mato os dois sem pensar Se matar a gente não vai chegar a cura Nunca mais vai conseguir ter nenhum híbrido Você acha mesmo que agora eu tô me importando com os meus híbridos? Eu quero a cura pra destruí-la Eu ia matar todos vocês na hora em que a pegássemos Mas agora eu vou ver vocês queimarem Convida ele para entrar Agora! Agora! Pode entrar! Abraçá-la! Vai! Sua bruxa! Você não pode fazer isso comigo Você não faz ideia do que eu posso agora Eu vou caçar todos vocês até o fim! Vocês estão ouvindo? Ouviram?